Terça-feira, 10 de janeiro, são 6 horas e 2 minutos. Temos imagens aí ao vivo da Avenida Nossa Senhora da Penha, a Reta da Penha, na Praia do Canto, em Vitória. E com essas imagens, Link Espírito Santo está entrando no ar. Boa noite. Hoje no Link nós vamos falar de adoção de filhos. No Espírito Santo existem 481 pessoas interessadas em adotar uma criança. E sabe quantas crianças a serem adotadas? Um terço do número de possíveis pais. São apenas 140 crianças na fila. Mas como sabemos, essa conta não fecha por vários motivos. Esse é o assunto do programa de hoje. A nossa entrevistada é a psicóloga e coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, Maria Inês Valinho de Moraes. Daqui a pouco ela fala com a gente sobre esse assunto e pode te ajudar a tirar muitas dúvidas. Antes, veja outros assuntos do programa de hoje. Polícia prende a baronesa do tráfico, uma jovem de classe média que comandava uma quadrilha de traficantes na Grande Vitória. Estudante de Artes faz trabalho voluntário em maternidade para agradecer pelo nascimento do filho. No esporte, uma preocupação na volta das férias do futebol. A balança. Agora, no Link Espírito Santo. Muita gente fala que gostaria de adotar um filho, mas na maior parte das vezes, essa ideia não avança por uma série de motivos. E você? Conte a sua história para a gente e participe da enquete do dia. A nossa pergunta é, você tem vontade de adotar um filho? Sim ou não? Bom, vote pelo nosso portal ursim.com.br barra enquete. Além de dar o seu voto no nosso portal, você também pode enviar a sua opinião e contar a sua história pelas nossas redes sociais com a Emanuela Teixeira. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Tourinho. Boa noite a todos. Para participar, você pode enviar as suas perguntas, suas dúvidas através do WhatsApp, no número 992525007 e também através das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e Twitter, usando a hashtag LinkES. Muito bem, então estão aí as oportunidades para você enviar a sua pergunta, além de colaborar com a nossa pesquisa, para a gente saber mais ou menos como é que pensa o Capixaba sobre esse assunto. E agora, você vai conhecer uma história interessante, a história de Maria Júlia. Ainda bebê, ela foi adotada pela Patrícia e pelo Osmar. Na escola, Maria Júlia foi vítima de bullying por causa da adoção. Veja bem, hein? Mas a menina fez da ofensa uma arma para lutar contra o preconceito. Veja aí na reportagem do Luiz Ardini. A Maria Júlia tem apenas 11 anos. Ela foi adotada pela Patrícia e pelo Osmar aos três meses de idade. De lá para cá, a vida deles mudou. Logo depois, ela engravidou do Pedro, mas os pais sempre tiveram a preocupação de tratar os dois sem diferenças. E a Maria Júlia gosta de ser chamada de filha do coração. Tem um livrinho que a gente conta com ela desde pequeno chamado Faltava Você. E ele conta a história de uma criança que vem do coração. E ela um dia falou, mamãe, eu não quero ser chamada filha adotada. Eu quero ser chamada filha do coração, porque o coração é amor. Eu falei, então tá bom. E aí foi, a gente chamou ela filha do coração por causa disso. Recentemente, um coleguinha de escola disse para ela que não gostava dela, porque ela era adotada e ela nem deu bola. A adoção ainda é um tema bastante delicado e que ainda gera muito preconceito. Mas foi diante dessa situação que a Maria Júlia criou o projeto Coração, que pretende discutir o assunto entre crianças e incentivá-las a adotar no futuro. Eu tive essa ideia para mostrar para as pessoas que filhos biológicos do coração são iguais. E também que tem muitas crianças esperando por uma família. O pai dela conta que ficou surpreso com a atitude da menina. A gente espera que uma ação dessas em uma criança normalmente gere a raiva, ela vai gritar com outro coleguinha, ela vai rebater, ela vai agir de forma igual. No entanto, ela não teve essa reação, né? Ela segurou aquilo naquele momento, chegou em casa, ela conversou com a gente e aí ela ficou pensando em algo que seria, no final, muito maior do que aquela reação. Ela teve uma reação que transcendeu aquilo tudo. Então, o que ela fez foi muito maior do que o que ela sofreu. Ela pensou em como que eu vou trabalhar para tirar esse conceito errado sobre a adoção, que algumas crianças têm. E se ainda existe preconceito sobre a adoção, para o Osmar, é necessário discutir ainda mais o assunto. É muito importante que a gente converse sobre isso, é muito importante que se fale sobre a adoção. Porque enquanto as pessoas evitam falar nesse assunto, muitas crianças estão aguardando ainda para serem adotadas. Depois de receber a ajuda dos pais para montar o projeto, A Maria Júlia já foi convidada para dar palestras na escola em que ela estuda e até na igreja. Na escola, eu achei bem legal as crianças. Muitos não sabiam o que era adoção, o que era adotado, né? Então, algumas mães vieram conversar com os filhos, chegaram em casa e falaram Mãe, você sabia que Maria Júlia é uma criança adotada? Adoção é isso. Então, começou a conversar em casa sobre o que é adoção. Uma amiguinha dela, filha única, falou, eu queria tanto que minha mãe adotasse para o teu irmãozinho. E sabe aquele coleguinha que disse que não gostava da Maria Júlia porque ela era adotada? Pois é, ele já até elogiou a palestra dela. Você acha que agora ele é uma pessoa que entende sobre o assunto? Acho. E por quê? Porque ele falou que gostou quando eu fiz a palestra na escola. Muito madura, Maria Júlia, né? Parabéns, hein? Esse é um assunto que gera muitas dúvidas e por isso passamos a conversar agora com a psicóloga e coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a Maria Inês Valinho de Moraes. Bem, seja bem-vinda aqui ao link. Obrigada. Aquele microfone é o seu. Bem, eu queria que o senhor explicasse para a gente primeiro como é que funciona, como é que é esse seu trabalho nessa comissão? A SEJA, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, é um órgão da Corregedoria de Justiça, portanto um órgão do Poder Judiciário, que aqui no Espírito Santo, ela tem a particularidade de além de cuidar das adoções internacionais, ela gerencia dentro da Corregedoria as adoções estaduais através do sistema SIGA. O Espírito Santo é um estado que, dois estados no Brasil só possuem um sistema próprio para gerenciar a adoção e o acolhimento de crianças, que é o SIGA, o nosso é o SIGA, um sistema até que foi premiado agora pelo Inovis. E o nosso trabalho é monitorar dia a dia todas as crianças que saem das suas famílias de origem, suas famílias biológicas, são acolhidas numa instituição ou num acolhimento familiar. E essas crianças, a partir desse acolhimento, vai ser, essa criança entra, é cadastrada no SIGA pela comarca, pelo juiz da comarca, aonde ela reside, e essa criança passa, então, a fazer parte do sistema e nós gerenciamos, monitoramos a Corregedoria e monitora a vida dessa criança, junto com o juiz da vara. Essa criança poderá vir a ser adotada ou poderá também voltar para a sua família de origem. Às vezes, é um conflito momentâneo, uma situação de risco momentânea, que vai fazê-la, a família vai superar e essa criança vai poder voltar. Quer dizer, toda essa movimentação que ocorre nas cidades passa por essa comissão. É, passa, através do sistema a gente gerencia, entendeu? Eu estava olhando os números e esse número de 140 crianças até me surpreendeu, eu imaginava que seria o número maior de crianças a serem adotadas. E o número de pessoas interessadas é praticamente três vezes, o triplo, né? Por que a conta não fecha? Por que não zera, então, o número de crianças a serem adotadas? Eu até ia corrigir o número, porque, na verdade, o seu número, o nosso número de pretendentes é quase 800 pretendentes. E esse número de... É porque o seu número do cadastro nacional... É bom esclarecer, porque é o número de pretendentes aqui do Espírito Santo, né? Nós temos um número de 785, mas esses 481 são os que querem, são os capixabas que querem adotar a nível nacional. Quer dizer, eles aceitam crianças de qualquer estado. E a diferença seria daqueles que só querem criança aqui no Espírito Santo. Só querem criança. Esse número total que a gente tem, que é 785, é o número total que nós temos hoje registrado no nosso sistema aqui no Espírito Santo. De qualquer forma, o número que o senhor está trazendo acentua ainda mais a minha dúvida, né? Quer dizer, você tem um número muito maior de pessoas interessadas em adotado que crianças disponíveis para adoção. E por que que não zera a conta e a fila não acaba? Torinho, são alguns fatores. Por exemplo, como eu te disse, muitas crianças que estão no abrigo, que estão acolhidas, elas não vão para uma adoção. Elas estão lá momentaneamente, uma medida protetiva provisória, inclusive depois que nós instalamos o SIGA, nós percebemos que esse monitoramento que a gente faz, diminuiu muito o número de crianças dentro dos abrigos e aumentou muito a reintegração dela na família. Que é o ideal, né? É, é o ideal. O ideal é essa criança voltar para a sua família. Agora, porque nós temos 140 crianças que estão aguardando para ser adotadas, temos esse número de pessoas que querem adotar, mas essas pessoas não querem essas crianças. São as exigências, né? As exigências. É o perfil que as pessoas traçam, é quando vão se inscrever para poder concorrer a uma adoção, né? Sim. Elas fazem exigências como relação o que? A idade? Principalmente a idade, mais a idade do que a etnia hoje, tá? Já teve um tempo que a gente, que a exigência também passava pela etnia. Mas hoje eu posso te garantir que esse número é muito grande em razão da idade da criança e em razão também do número de crianças, por exemplo. A criança às vezes é inserida, ela está acolhida junto com quatro irmãos. E muitas vezes os casais não têm como levar os irmãos todos. E às vezes não querem, mesmo que pudessem, vamos dizer, não querem, querem um filho só, né? E o ideal é não separar essas crianças. Aí de modo geral vocês não separam, né? De uma maneira geral os juízes não separam. Porque os laços afetivos entre os irmãos são muito fortes. São os únicos laços sanguíneos que a criança tem. Tem uma maldade, né? Separar do irmão, né? A não ser assim quando, por exemplo, uma criança é filha de um pai, a mãe teve aquela criança com um determinado pai, um determinado companheiro. Depois essa criança foi, ela mudou de companheiro, teve outro... Aí não tem tanto vínculo. Então, às vezes, a criança não mantém esse vínculo. Mas mesmo assim os juízes tentam manter, porque sanguíneamente, até por questão de saúde, lá no futuro, isso pode ser positivo para a criança. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo na nossa entrevista. Temos muitas outras questões para lhe perguntar ainda. Nossos telespectadores também estão enviando perguntas. Daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa. Ok. Você pode aproveitar para mandar a sua pergunta ou contar a sua história. E na volta também temos as notícias do dia. Vamos aí ao centro de Vitória, Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ali ao Palácio Ancheta. Às 6 horas e 15 minutos, imagens ao vivo. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo está de volta e agora nós vamos às notícias do dia. Aqui no estúdio, Adriana Marques. Boa noite, Adriana. Boa noite, Torinho. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Link Espírito Santo. Que história é essa da baronesa do tráfico? Isso mesmo, Torinho. A baronesa do tráfico vivia uma vida de luxo com o dinheiro do tráfico. E a polícia descobriu e ela foi presa. Pois é, a polícia prendeu uma quadrilha de traficantes que era comandada por uma mulher. A baronesa do tráfico foi encontrada em um apartamento em Colina de Laranjeiras, na Serra. Já os comparsas foram detidos no estacionamento de um supermercado, enquanto entregavam 5 quilos de maconha. A quadrilha era formada por jovens de classe média e comandada por Bárbara dos Reis Rodrigues, de 26 anos, mais conhecida como baronesa. De acordo com as investigações da polícia, Bárbara tinha contatos no Paraguai e negociava cerca de 200 quilos de droga por mês. E movimentava cerca de 500 mil reais com a venda da droga aqui na Grande Vitória. Ela possui passagens, inclusive foi presa no Paraná. E ela era uma pessoa articulada, assim, tinha os contatos, inclusive comprovado pela investigação. Também faziam parte da quadrilha Rafael Afonso Marim, de 25 anos, o Gordo, estudante de administração de empresas, o Everton Lonardelli da Silva Santos, de 20 anos, com várias passagens pela polícia por associação ao tráfico de drogas, e Lucas Jacinto, de 21 anos. Existem outros núcleos, a quadrilha, a organização criminosa não para por aí, existem outros e as investigações vão estar identificando. Quando foi presa pela polícia, Bárbara disse que vendia perfumes importados, mas nas redes sociais, ela ostentava uma vida de luxo. Nesta foto, por exemplo, ela aparece em um carro importado e fazendo viagens pelo país. Os policiais na investigação apuraram que ela tinha uma vida de ostentação, de viagens, ostentando carros de luxo. Isso tudo foi comprovado na investigação e juntado já no auto de prisão em flagrante. A quadrilha foi encaminhada para o centro de triagem de Viana. A maternidade Promatri está ganhando cores. Um estudante de artes da UFIS decidiu desenhar nas paredes do hospital e dar mais vida aos corredores. A entrada da UTI, o trabalho voluntário, teve um motivo muito especial. Olha só. Esses desenhos foram pintados na parede de uma maternidade em Vitória. Por mais simples que a ideia possa parecer, estamos acostumados a encontrar paredes brancas ao invés de desenhos. Foi aqui que a Maria deu a luz à pequena Milena. Para ela, essas pinturas divertidas na parede ajudam a alegrar o ambiente. Achei bem legal, interessante, né? Por ser uma maternidade infantil, né? Alegra o ambiente, eu acho que eu penso que fica bonito. O artista responsável pela pintura desses desenhos é o Gil Dias. Ele é estudante de artes visuais e começou este trabalho voluntariamente. Para ele, o principal desafio é dar cores e ainda mais vida aos corredores da maternidade. O desafio mesmo é estar num lugar que a gente nunca imaginava que poderia receber uma decoração desse tipo, né? Porque é um espaço que tem toda a referência de ser sempre branca mesmo, nesse ideal de limpeza, né? E assim, eu acho que pode ser um espaço super limpo, super... Para a galera poder vir aqui, igual as mães, né? Ter os nenéns e tal. E ter esse trabalho de decoração também para ser um atrativo, para ser algo diferente para eles aqui mesmo. O filho dele, o Noah, que hoje tem oito meses, nasceu aqui. Foi um momento tão especial na vida dele que ele fez questão de registrar. Lembrança que serve de inspiração para o seu trabalho. Estar aqui nesse espaço de novo, com toda a lembrança, né? Do parto da minha esposa e tal, e como é que foi. E poder traduzir isso daqui em desenhos, né? Uma decoração na parede que eu acredito que vai ficar aqui durante um bom tempo. Então, assim, realmente não tem preço. No momento, a maternidade está passando por uma grande reforma. E o trabalho do artista está apenas começando. À medida em que o trabalho de reforma dos corredores aqui da maternidade vai avançando, as paredes brancas vão ganhando cores, desenhos e formas que servem de inspiração para papais, mamães, funcionários e acompanhantes que passam por aqui. E se os desenhos já chamam a atenção agora, imagine só quando mais paredes forem desenhadas. A coisa mais importante é a iluminação que isso vai trazer para os olhos e para a mente de cada um. Isso vai fazer parte da nossa decoração, isso vai trazer alegria, porque as cores são alegria, né? E é uma coisa tão simples, tão ingênua, tão bonita, vai ficar muito especial. Que lindo o trabalho dele, né, Toro? Muito bacana, ele acabou dando um presente, né? Para todas as mães que estão ali na maternidade, né? Sim, e muitas vezes a gente acha que para fazer um trabalho voluntário a gente precisa de muita coisa, e não é. O que ele está doando ali é o talento dele. O talento dele, né? E é muito melhor do que aquelas paredes brancas, né? Sim, eu tenho certeza que as mães estão se sentindo muito mais felizes nesse ambiente. Com certeza. Obrigado, Adriana. Obrigada, Torinho. Boa noite. O tema de hoje do Link Espírito Santo é a adoção, as dificuldades, a espera e os sonhos de pais e filhos adotivos. E queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. A nossa enquete é, você tem vontade de adotar um filho? Sim ou não? O voto vai pelo nosso portal ursim.com.br barra enquete. E já temos a nossa primeira parcial da noite. E, Manuela? 77% dos nossos internautas afirmam que tem vontade, sim, de ter um filho. Ah, que beleza. Apenas 23% dizem que não. Quer dizer, 77% falam em ter vontade, mas esses números acabam rariando conforme vão avançando, né? Existe muita burocracia, muita dificuldade para se adotar uma criança? Não, Torinho. Existe todo um procedimento que precisa ser obedecido, né? Porque uma adoção é uma coisa muito séria. Você vai se tornar pai, você vai se tornar mãe. Então, às vezes, o processo demora um pouco, porque, inclusive, a partir do momento que você decide, quer adotar, você tem que procurar uma vara da infância, você tem que se cadastrar, você tem que ter uma documentação. Quer dizer, como é que é esse passo a passo? Conta para o nosso telespectador que está querendo adotar. É, a pessoa que quer adotar, ela tem que procurar a vara da infância da cidade, da comarca onde ela reside. Pessoa de vitória, pessoa de vitória, que quer adotar, vai procurar a vara da infância de vitória. Primeira vara da infância, que é a questão, vara da infância cível. Ela chega lá, faz um cadastro. Chega lá, ela vai apresentar uma documentação e essa documentação vai ser analisada, ela vai receber uma visita na casa dela. Ela vai, a documentação inclui atestado de saúde física, mental, atestado de que a pessoa trabalha, de que tem uma renda, ela tem que declarar endereço, ela tem que ser uma pessoa idônea. Pois é, nessa visita na casa dela, as pessoas que vão, não sei se são assistentes sociais, que vão lá conversar com ela, elas vão verificar, por exemplo, a condição financeira dela, a pessoa tem que ter uma condição financeira folgada, ou elas vão verificar o estado civil dela, como é que é? O que importa aí? A nossa legislação, ela permite que maiores de 18 anos adotem, sozinhos ou casados, ou com companheira, e a diferença de idade do adotando para o adotado tem que ser de, no mínimo, 16 anos. Ah, tem isso também, 16 anos de idade. Mas, a legislação brasileira, ela permite que uma pessoa solteira adote, tanto homem quanto mulher adote, e a partir do momento que ela for declarar, ela dá esse primeiro passo de procurar avário, quando ela recebe essa visita, é claro que uma pessoa desempregada, uma pessoa que não tenha hoje condição de estar se mantendo, isso vai ser analisado. Mas, aí, assim, isso daí é até por uma questão, até de proteção, mas a questão financeira não pesa, na hora, né, se a pessoa trabalha autônoma, ou se ela tem um emprego, se o emprego, ela ganha muito, se ela ganha pouco, isso não importa. Nós temos muitos casais, muitas famílias que adotam, cuja renda é um salário mínimo, dois salários mínimos. Vamos ver, então, a primeira pergunta aqui dos nossos telespectadores. O Robson José Corro, de Vitória, pergunta se existe algum processo especial para adoção de crianças portadoras de necessidades especiais. É, a legislação prioriza a adoção dessas crianças que são portadoras de necessidades especiais. Por exemplo, se uma pessoa tem vontade de adotar uma criança com necessidade especial, ela vai procurar a vara da infância, vai dizer que ela tem, ela tem essa vontade, o perfil da criança que ela quer. Ela é flexível, ela aceita adotar uma criança, ela quer adotar, né, aceita uma palavra meio, ela quer adotar uma criança portadora de necessidade especial, e a legislação diz que a adoção de uma criança portadora de necessidade especial, ela tem prioridade sobre as outras adoções. Então, por exemplo, na hora das decisões, na hora do juiz decidir, na hora do processo caminhar, com certeza esse processo deverá caminhar mais rápido. Vamos tentar botar mais uma pergunta nesse bloco ainda, vamos lá. A Marta diz que está na fila da adoção e quer adotar uma criança de 0 a 6 meses, mas diz ela que está demorando muito. Ela pergunta o seguinte, se eu aumentar a idade do perfil buscado, as chances de conseguir adotar mais rápido aumenta? Sim, a maioria das pessoas, a maioria dos pretendentes, eles alegam que demora muito, mas é porque o perfil da criança é muito restrito, né, a maioria quer bebês, no máximo de 0 a 1 ano, né, então, quando a gente tem oportunidade, igual da Marta agora, por exemplo, que está perguntando, a gente sempre orienta, amplia o seu perfil, né, Pouca diferença vai fazer se você adotar um bebê de 0 a 6 meses e você colocar lá que você aceita um de 3 anos, por exemplo, você, claro que isso vai agilizar o processo, porque todos querem, a maioria, 80% quer essa criança de 0 a 6 meses. E o prazo, em média, ele é de quanto tempo? Depende, depende da comarca e depende desse perfil que a pessoa diz querer. Então, não dá para estabelecer? Não, porque se ela entrar, por exemplo, se a pessoa entrar hoje com um pedido de habilitação para adoção e ela disser, eu quero uma criança de 9 anos, com certeza, ela passa, ela avança na frente de quase todas essas que estão, todos esses habilitados, nenhum desses... Mas se for um caso fácil, que tenha uma oferta maior, aí é o prazo só da burocracia mesmo? É, a gente nem chama da burocracia, a gente fala assim, é o prazo da pessoa se preparar para adoção, inclusive tem que fazer um curso. Ah, tem um curso também. O Instituto da Criança, pede que determina que faça um curso. Ok, daqui a pouquinho a gente fala mais, então vamos para mais um intervalo e na volta tem as notícias do interior. Vamos ver imagens do trânsito, temos aí a bela imagem da Praia de Cambori, às 6 horas e 30 minutos. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo de volta e agora temos as notícias do interior. O nosso giro começa por Linhares, onde a Prefeitura organizou um mutirão para combater o mosquito Aedes aegypti. Olá, Taurinho, boa noite, boa noite a todos. Um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti está sendo realizado em Pontal do Ipiranga e Povoação, no litoral de Linhares. O maior número de pessoas nos dois balneários durante o verão é motivo de preocupação com a dengue, chikungunya e zika vírus. Cerca de 30 agentes de combate a endemias estão visitando casas e o comércio nos dois balneários. A preocupação é com o surgimento de novos casos de dengue, chikungunya e zika vírus na região. A superintendente de Vigilância em Saúde de Linhares explica os motivos de realizar o mutirão em Pontal do Ipiranga e Povoação, na Foz do Rio Doce. Essa ação já deveria ter sido feita antes do Ano Novo, com a chegada dos turistas para o Réveillon. Mas como não houve possibilidade por vários problemas técnicos e tudo, operacionais, aí nós resolvemos o mais rápido possível começar essa ação nesses dois balneários. Porque lá, hoje, nós não temos o agente de saúde fazendo um trabalho rotineiro. O mutirão segue até esta quarta-feira em Pontal do Ipiranga. Já na quinta e sexta-feira, será no Distrito de Povoação. Mesmo nesse período de estiagem, a superintendente alerta que é preciso manter a vigilância. Corre a chuva, os ovos eclodem e novos mosquitos vão proliferar. E os focos são assim, é rapidinho a eclosão desses ovos. Durante o ano de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares registrou 1.843 casos de dengue, com 318 confirmações. E 43 casos de zika vírus, com nenhuma confirmação no município. Já os casos de febre chikungunha foram 15, com 3 confirmações registradas em pacientes que haviam retornado de férias de estados da região nordeste. A gente pede o pessoal para pegar seus lixos, colocar em tambores, manter seus quintais, quem tem suas casas fechadas, que venham para o Pontal abrir, limpar, pagar alguém para limpar. Pois é, já nos primeiros dias de 2017, são 4 casos suspeitos de dengue, com 2 confirmados e nenhum de zika vírus e febre chikungunha. É preciso manter mesmo o alerta, hein? Torinho, boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, Cláudio. Ontem mesmo, aqui no LinkedIn, a gente falou sobre as várias doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e que a melhor maneira ainda de evitar a doença ainda é a prevenção. Então, realmente, todo cuidado é pouco. Agora, vamos a Cachoeiro de Itapimirim com o Ramon Barros, que traz as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Torinho. Boa noite a todos ligados aqui no LinkedIn Espírito Santo. Bom, continuam as obras do desvio da cratera da ES-482, que liga Cachoeiro a Castelo. Nossa equipe esteve lá no local. A cratera, que se abriu em dezembro do ano passado, ainda continua, mas o cronograma da duplicação da ES-482, que liga Cachoeiro a Alegre, no sul do Espírito Santo, foi alterado para restabelecer o tráfego no local. Nós tínhamos, na nossa programação normal, ter essa outra pista que estamos fazendo, que está em obras, fazer a partir de abril. Portanto, devido ao rompimento da pista do lado, o rompimento do túnel, onde passa a ferrovia, nós tivemos que antecipar a programação. Aí tivemos, nesse período, esse processo burocrático de anuência, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, junto à VLI, que é a empresa que opera a ferrovia. E também tivemos que disparar o processo de antecipação de cronograma, comprando, por exemplo, gabiões que estão sendo feitos nesse momento. E estimamos aí, de 15 a 20 dias, já reestabelecer o tráfego. Serão erguidos dois paredões de pedras para sustentar o aterro, nivelando as pistas até o viaduto. Um trabalho lento. Nós conseguimos, finalmente, há dois dias, a anuência para poder fazer a obra. É importante ressaltar que nós escolhemos, optamos por reestabelecer o trânsito no próprio leite dessa rodovia. Está sendo feita aqui uma duplicação pelo governo do estado e, portanto, já tínhamos um viaduto pronto e estamos fazendo os aterros e construindo os gabiões. De acordo ainda com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, não houve alteração no orçamento final da obra. Essa é uma obra importante do governo do estado, o orçamento dela de cerca de 44 milhões de reais, a duplicação de Cachoeira até Coutinho. E como esse orçamento já havia previsto que nós já íamos fazer essa ligação. O que não estava previsto era o rompimento ao lado. Bom, Torinho, por hoje é só. Nós ficamos por aqui. E vamos aguardar aí a novela da cratera. De Cachoeiro, vamos à Colatina, onde cadeirantes estão usando a musculação como uma aliada do dia a dia. Aqueles que praticam musculação sabem que ganhar músculos exige superação de limites. Mas, já passou pela sua cabeça que é possível ultrapassar até mesmo as limitações de uma cadeira de rodas? Foi assim com o Giovanni e o Ronaldo. Amigos fora e dentro da academia, eles malham juntos há quase dois anos. Ronaldo conta que a iniciativa de começar o treino veio também de indicação profissional. Na realidade, a gente era uma ideia que já vinha de algum tempo. Mas, o nosso fisioterapeuta, ele insistiu na ideia de a gente procurar uma academia. E, coincidentemente, essa academia abriu próximo da fisioterapia. Fizemos, fazíamos fazer um teste. Nós começamos em 2015, aproximadamente em julho. Ronaldo ficou paraplégico em 2006, quando foi vítima de um acidente doméstico e caiu de uma altura de 3 metros e meio. Giovanni sofreu um acidente de carro há 10 anos. Após superarem as dificuldades da cadeira de rodas, encontraram na musculação uma atividade prazerosa. O corpo melhora, entendeu? A gente fica mais leve, a gente fica menos estressado. Ronaldo garante que a disposição aumentou e o estresse do dia a dia diminuiu. A atividade física, ela veio pra mim como, a princípio eu pensei que fosse me cansar mais ainda. Mas não, ela é um alívio pra estresse, a minha força aumentou, a minha transferência pra veículo, da cadeira pra cama, né? Então, isso aí eu tive vários tipos de facilidade nessa mobilidade. De acordo com pesquisas médicas, a musculação em casos como esses traz muitos benefícios. E eles vão além da força e do controle do corpo. A autoestima também fica mais elevada, melhorando a saúde e a qualidade de vida dos cadeirantes. Melhora muito. Porque a gente se sente útil, né? As coisas. A gente não fica inválido, né? Porque nós somos uma pessoa comum, entendeu? A única dificuldade da nossa saúde é andar. O resto a gente fazemos tudo. A gente dirige, a gente nada, a gente sai, a gente bebe, a gente tem nossa esposa, tem nossa família. A única coisa nossa é o andar. Esse professor de educação física explica que as adaptações nos treinos são necessárias, porém pequenas. É o treino normal, né? A gente só faz algumas adaptações, né? Porque até mesmo eles não conseguem os aparelhos, mas é o treinamento normal, igual todo mundo. Às vezes é um banco que eles não conseguem, né? Ir para o aparelho, a gente faz mesmo na cadeira. Fazemos com halteres, com elásticos, outros tipos de improvisar, para ele poder fazer o exercício, trabalhar todos os grupamentos musculares do corpo. A perda de peso vem junto com o pacote. Os empresários relataram que ao menos 10 quilos foram embora após o início da musculação. De acordo com eles, não há barreiras e nem obstáculos quando há força de vontade. É, a parte do preconceito, você sabe que ela existe. Ou pela falta de conhecimento das pessoas, ou por não acreditarem que a gente consegue fazer as coisas. Mas não faz parte dos meus pensamentos. Eu sempre acreditei que seja possível. É isso aí. Bom para o corpo e bom para a mente. E temos outras notícias agora pelo portal R5 com a Emanuela. Torinho, hoje o fundador do site Wikileaks, Julian Assange, afirmou ao jornal do Rio de Janeiro, em uma entrevista, que o Brasil é o país latino-americano mais espionado pelos Estados Unidos. Há quem diga que essa informação aí que foi à tona hoje pode trazer problemas diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos. Para o fundador do site, o principal motivo seria econômico e está ligado à exploração do pré-sal, porque o país, segundo ele, é a economia que tem maior potencial de desenvolvimento das Américas. A notícia completa está lá no nosso portal rsim.com.br. Lembrando que, há algum tempo atrás, a Dilma teve o telefone na piada, né? Também, na piada, exatamente. E o Ministério da Justiça está enviando, a partir de hoje, 200 homens da Força Nacional para os estados de Roraima e Amazonas para reforçar a segurança nesses locais. Os homens já começaram a chegar hoje à tarde e esses homens vão realizar o policiamento e apoio nos bloqueios dos perímetros das penitenciárias, em volta da penitenciária. E a decisão foi tomada depois que os estados registraram, na última semana, rebeliões em unidades prisionais nas últimas semanas. Ok. Obrigado. A gente está aqui com o Paulo César Gomes, nosso comentarista de segurança. Paulo, parece que o país acordou para a crise do sistema carcerário, o sistema prisional, como se estivesse tudo maravilhoso, né? Não estava, só que estava tudo quietinho, né? Agora o país acordou, né? Boa noite, Turinha, Emanuela, doutora Maria Inês, boa noite. Boa noite a todos. Bom, o Espírito Santo, ele está dando um exemplo de organização prisional. Há alguns anos atrás, o Espírito Santo estava também numa situação caótica em relação ao sistema prisional. Só que no Brasil, espera acontecer os problemas para depois sair nessa correria, como está fazendo o ministro da Justiça, reunindo os 27 secretários de segurança pública e tentar uma solução emergencial, mas que não dá certo. Isso é um planejamento. É mais uma coisa meio midiática também, essa ação. É, midiática que não dá certo em lugar nenhum. Se fosse feito um planejamento, como o Espírito Santo demorou um tempo, mas planejou manter a sua custódia tranquila, trabalhando e com sucesso. Primeiro, o Espírito Santo, hoje, você tem uma entrada do sistema prisional. Uma pessoa detida, presa, ela entra só no local e depois é redistribuído. E também a formação dos profissionais que trabalham na custódia dos preços é de suma importância. O nível escolar dos inspetores penitenciários hoje é bastante elevado, então faz com que também haja um controle melhor em relação à aplicação da custódia dos preços. Inclusive, a gente trouxe o secretário de Justiça Wallace Tarciso Pontes aqui, também explicou isso, essa mudança que teve. Inclusive, Paulo, hoje no jornal Folha de São Paulo, a gente tem essa matéria aqui, a matéria na página B3, reviravolta para o Espírito Santo como modelo contra a violência em prisões. E a reportagem, inclusive, lembra que o Espírito Santo já viveu crises violentas aí. Inclusive, em 2010, o Estado foi denunciado à ONU por maus tratos. Foi aquela época do container, lembra? Que botava preso dentro de container? Exato. Lá na serra tinha uma unidade só de container e também caria seca. E era um absurdo, né? Era um absurdo. Você tinha lá um aquecimento só lá, muito violento, então, realmente, era uma tortura aos presos. Mas, com isso tudo, aprendeu o Espírito Santo hoje. Eu vejo que é uma das unidades mais bem preparadas em relação à custódia dos presos, modernização dos presídios, tem uma infraestrutura muito boa, profissionais qualificados hoje, até para dar um incentivo ao governo federal de vir aqui buscar know-how para aplicar nas unidades federativas dos prisionais, porque o Espírito Santo hoje é o modelo. E esse modelo foi adquirido com bastante esforço. E o governo não mediu esforço para tentar chegar a esse ponto, a esse nível, até um nível alto em relação a todas as unidades do Brasil. Até só para encerrar aqui, Paulo, lembrando que o Espírito Santo é modelo, e pelo jornal, inclusive, foi apontado como a unidade menos superlotada do país, mas ainda tem uma superlotação, quer dizer, não é para dormir no colchão macio, não. E tem uma situação, Torinho, eles não deixam criar grupos criminosos dentro dos presídios de Capixaba. No momento em que haja uma movimentação em relação à formação de alguns grupos, há uma intervenção da Secretaria de Justiça e separando já exatamente esse grupo, para evitar exatamente esse tipo de tragédia que aconteceu no norte do país. Paulo César Gomes, obrigado. Quinta-feira você está de volta, né? Estamos aí. Vamos então para um rápido intervalo comercial e na volta a gente traz as notícias do esporte, volta de jogadores das férias, aquela questão da balança, jogador volta meio gordinho, né? E voltamos a conversar sobre a adoção com a psicóloga e coordenadora da Comissão Judiciária de Adoção, Maria Inês de Moraes. Vamos ver imagens do trânsito? Temos aí imagens da Avenida Fernando Ferrari em Goiabeiras, às 6 horas e 46 minutos. Link Espírito Santo ligado em você. Tchau, tchau. Estamos de volta com o Link Espírito Santo e agora a gente vai falar de esporte. Tem muitos jogadores voltando para o trabalho, jogadores de futebol, preocupados com a balança. É isso mesmo, Paulo Duarte. Boa noite. Alô, amigos do esporte, minha gente e amiga, aquele abraço. E olha, verão, tudo de bom, né? Férias, praia, final de ano, né? Moçada mandando ver, né? Mas para jogador de futebol é um grave problema, principalmente no início de temporada. Vocês lembram do Walter? Aquele que veio do Foro Fulminense, foi pro Goiás? Muito bem. Ele, pra vocês terem uma ideia, se apresentou com 8 quilos acima do peso dele normal, que já é um pouco rechonçudo. E isso vem acontecendo por vários lugares do Brasil, dando um trabalho muito dobrado à turma da preparação física dos clubes brasileiros. Vejam só. O ano é novo. A adversária, uma velha conhecida dos atletas. Nesse início de temporada, a turma foge da balança. No final do ano, nós temos o Natal, o Réveillon, então o pessoal, às vezes, faz um pouquinho de excesso. Que o diga o atacante Tales, do Vasco. E o Walter, do Goiás, lembra dele? Desta vez, o atacante se apresentou 8 quilos acima do peso ideal. O que acontece? O atleta descondiciona, ele destreina. Então, isso é um ponto negativo pra gente. Nós vamos precisar ter o controle absoluto deles, pra ver os atletas que estão caindo de rendimento, tirá-lo, fazer um outro trabalho, pra que ele volte na próxima partida a render aquilo que a gente acha que é bom. Mas de um tempo pra cá, essa realidade tem mudado. No futebol atual, mesmo de férias, os jogadores seguem algumas recomendações. É uma atividade intensa, desgastante, no calor de janeiro. E foi muito bem suportada pelos nossos atletas. Isso mostra o cuidado que eles têm com a forma física, pra se representar em bons níveis depois das férias. Se até os atletas, que trabalham em função do corpo, levam pelo menos um mês pra entrar em forma novamente, imagina nós, cidadãos comuns, quando exageramos um pouquinho na comida. Tem que comer bastante alface, uma aguinha de coco, malhar bastante, correr. A diferença é que, no caso dos jogadores, o tempo é curto. Os atletas seriam um carro de Fórmula 1, né? Precisam estar correndo, precisam estar muito bem preparados. Só agora o outro pessoal seria um carro normal, 1.0, pra devagar, com cuidado, com orientação de profissionais, pra que ele chegue lá. É o tal negócio, né, moçada, que não é jogador de futebol, mas, ó, tem que ficar fininho numa boa, não é verdade? Agora, minha gente, amiga, com relação aí à Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, continua agora no mata-mata, entrando na terceira fase. E olha, o que foi de gente boa pra casa mais cedo, não tá no gibi. Vamos conferir. O Botafogo avançou para a terceira fase da Copinha, ao vencer, sem dificuldade, o Atlético Mineiro, por 3 a 0. Agora, o Botafogo terá pela frente o Novo Horizontino, que eliminou o Sergipe nos pênaltis. O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0, e também avançou para a terceira etapa. O próximo adversário do Mirassol vai ser o Náutico, que derrotou o Voto Poranguense, outro time do interior paulista, por 2 a 0. A Ponte Preta se classificou com uma goleada, por 6 a 1, contra o Penapolense, mais um time de São Paulo. O próximo jogo da Ponte será contra o Paraná, que também goleou por 6 a 1. O adversário do time paranaense foi o Marília. Um abraço, amiga, gente, amiga do esporte. E do esporte, vamos direto para o resultado final da nossa enquete. Você tem vontade de adotar um filho? Emanuela? 80% dos nossos internautas disseram que sim, Torino. 80%? 80% e apenas 20% dizem que não. Doutora Maia Inês, algum comentário específico sobre esse número? É um número que até eu estou surpresa, fiquei surpresa, né? Então, isso é bom, porque quanto mais a gente divulga, quanto mais informação a gente dá, mais as pessoas tiram aquele pré-conceito e estão em busca. Eu acho isso muito importante, eu acho esse tipo de programa, esse tipo de informação muito importante. O Maurílio Alves de Vitória diz que tem vontade de adotar um filho, porém ele acha que é muito burocrático o processo de adoção no Brasil. Na opinião dele, deveria haver uma flexibilidade maior nos procedimentos de adoção. O Edmilson Amorim de Colatina pergunta se casais homossexuais podem adotar crianças e se já houve algum caso aqui no Espírito Santo. Eu não tenho conhecimento, porque geralmente as adoções acontecem nas varas. Mas, em princípio, não tem... A legislação não fala. Então, assim, eu não posso te dizer. Eu já vi alguns casos publicados em noticiário, assim, concretamente eu não vi. Mas eu acredito... Mas não tem impedimento legal. Não, a lei não fala. A lei não diz. Nada que impede, né? Não fala. A Sônia Benezarte comenta que quando era mais nova e tinha pouco tempo de casada, pensou em adotar, mas depois de um tempo ela pensou e chegou à conclusão de que não seria a melhor decisão. Para ela é complicado saber como a personalidade da criança será no futuro, né? Muitas vezes é aquela questão que a senhora vinha falando antes. A pessoa quer pegar pequenininho, porque, de certa maneira, a criança já nasce, já vai crescendo dentro daquele lar. Mas tem... Como psicólogos, a senhora acha que tem uma idade limite para que ela absorva, vamos dizer, a cultura da família? Pela minha experiência, principalmente com as adoções internacionais, eu tenho que discordar da... Sônia. Da Sônia. Porque existem muitas questões que são, assim, da nossa cultura. A gente, né? O brasileiro pensa muito nessas questões. E se você parar para pensar, muitas vezes você vai ter um filho biológico que você também não tem... Não sabe prever como que ele vai se desenvolver, como que vai ser aquele filho lá no futuro. Eu acredito muito que no investimento que essa família faz quando ela adota essa criança, no investimento afetivo, no investimento de cuidar, no investimento de amar, tem muito mais chance dessa criança ser uma criança... Feliz e adaptada, né? Feliz e adaptada do que isso que a Sônia está trazendo. O Elias, de Vitória, pergunta como funciona a adoção internacional. Adoção internacional é uma adoção que ela é a exceção da exceção porque ela é a adoção de crianças que os brasileiros não querem adotar. Como por exemplo? Crianças maiores de 7, 8 anos, crianças inseridas em grupos de irmãos, uma irmandade grande, o estrangeiro... Leva os irmãos? Leva os irmãos. Nós já fizemos adoção de estrangeiro, de criança para o estrangeiro, de 4 irmãos para uma mesma família. E já fizemos muitas adoções de 3 irmãos para uma mesma família. E são seguras essas adoções internacionais? Vocês acompanham? Boa sua pergunta, porque a gente precisa de esclarecer isso. A adoção internacional é uma coisa muito segura, porque é amparada pela lei, é acompanhada. As adoções internacionais, a gente obedece à Convenção de AIA, que trata das questões da adoção internacional. Não é para qualquer país que você pode fazer, não é para qualquer pessoa que você pode... A pessoa tem que mandar a documentação, é habilitada no país, é habilitada aqui na Seja depois. E nós acompanhamos, a adoção é acompanhada durante 2 anos. O pós-adotivo dessa criança é acompanhado durante 2 anos. Eu já acompanhei quase 400 adoções internacionais e posso te dizer que dessas todas, a gente teve algumas informações de 2 ou 3 crianças que na adolescência tiveram problemas, como a gente também poderá ter aqui também. Está certo. Hoje não vai dar para responder todas as perguntas, né, Manuela? É, mas a gente agradece a participação da Maria de Fátima da Serra e do Álvaro, aqui de Vitória também, que participou. Obrigada pela participação. Bem, e eu queria agradecer aqui a Maria Inês pela presença e pelo seu conhecimento. Eu também agradeço, porque a informação, eu acho que é tudo. Então, enquanto um tema desse é polêmico, às vezes gera um pouco de preconceito, é bom a gente esclarecer. Estamos às ordens com vocês. E também estamos aqui à disposição para divulgar esse assunto tão importante. Obrigada mais uma vez. Bem, link Espírito Santo dessa terça-feira, 10 de janeiro, está terminando. Um bom descanso para você depois desse dia de trabalho. Uma ótima noite. Vamos ver imagens do trânsito ao vivo. Temos vendo ali o Centro de Vitória, próxima rodoviária, às 6 horas e 57 minutos, ao vivo. Boa noite. Record News, informação para você crescer. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.